E eu tento abrir o bar e fazer você lembrar de mim Sem querer Quem sabe quando é com a gente o quê? Você tem namorado moça Pra quem se namorado moça É nessa hora que você vai sair bem do lugar Esquecer a perda dessa vida, essa coisa E me ligar pra quando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Pra quem se namorado moça É nessa hora que você vai sair bem do lugar Esquecer a perda dessa vida, essa coisa E me ligar pra quando me buscar E esse é o cara que vai chegar em você É nessa hora que você vai sair bem do lugar Esquecer a perda dessa vida, essa coisa E me ligar pra quando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Você tem namorado moça